Fala minha vaquerama, como é que vocês estão? No vídeo de hoje vamos falar do cavalo Hei Bing Doc, que já está com sua batida, sua sem batida geral de 4 bois, na categoria profissional, na Arena São Pedro, em Governador Edson Lombão, lá no Maranhão, o Arei São Pedro, onde o Vitor Rainha está representando lá e o Delvani foi lá correr na festa que o irmão dele está organizando também, né? Pois está correndo para esse parque. Foi uma ótima vaquejada que está tendo, uma ótima estrutura. Hoje é o dia todo de profissional, começou de manhã. Eu acho que ainda vai demorar para acabar, pois pode correr 400 por vaqueiro e duas por animal. Hei Bing Doc já está com a sua primeira senha, não sei se ele correu a segunda, mas já está classificado com uma senha. O geral de 4 bois colocou os 4 touros no meio da faixa, uma boiada sadia, uma boiada mó brau, uma boiada 100% menor que está favorecendo os vaqueiros, uma boiada grande, mas que é mó brau e cai fácil no meio da faixa. Delvani Almeida, atual campeão do portal vaquejado no ano de 2022, com o Hei Bing Doc, a dupla já está classificada em uma grande vaquejada na Arena São Pedro. Então, Delvani Almeida e Hei Bing Doc tem uma grande possibilidade de ganhar, pois é uma vaquejada sensacional, uma boiada forte, uma boiada que dá qualidade ao vaqueiro. Então, galera, já comente aí nos comentários o que você... Para quem vai ser torcida, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando, comentando, deixando seu like. Ajuda o canal, link na descrição para você comprar seu bilhete do Agro da Sorte. Cuide!